As indicações, as duas, são frutos de uma visita que eu fiz nas obras de pavimentação asfáltica da Vila Morena. No momento estão paralisadas um pouco, porque, pelo que me informei, a empresa está focando um pouco mais no Novo Horizonte. Mas duas coisas que eu verifiquei, uma, os moradores me pediram como houve uma movimentação de terra, e a gente está num período em que as chuvas pararam, tem outra questão da poeira, então a gente pede à Secretaria de Infraestrutura e Obras, a gestão que passe o caminhão-pipa semanalmente, pelo menos umas duas vezes, até parece que me foi informado que no dia de hoje, parece que passou já, enfim, para amenizar essa questão da poeira até receber pavimentação asfáltica. Se Deus quiser, futuramente não teremos mais esse problema. E outra questão é, uma das ruas, uma das avenidas que vão ser contempladas, na Vila Morena, a extensão da Avenida Mato Grosso, se não me engano, ela vem lá da Secretaria de Obras, e desce, e tem um pequeno trecho, que é paralelo à Avenida Mato Grosso, que é a Rua 14, que não está contemplada atualmente na licitação atual, tipo a avimentação asfáltica, então a gente pede aos moradores, se for possível a gestão, fazer um aditivo, incluir esse pequeno trecho, você aproveita a obra, né, para já trazer mais esse benefício. E o requerimento que a gente fez, né, até foi com os meus colegas de bancada, em nome da bancada do União Brasil, no ano de 2021, ainda, o secretário de Estado de Educação, Alain Porto, esteve aqui com membros de sua equipe, a gente fez uma visita à sede do Ito Correia, do então Oscar Soares, do Colégio Agrícola, e se foi, nos foi prometido investimento, aí, na ordem de 4, 5 milhões para a ampliação e reforma dessas três sedes, onde também foi, foi costurada essa questão da troca, né, do Oscar Soares indo para o Colégio Agrícola, e o Carlos Couto entrando na sede do Oscar Soares. E o tempo passou, a gente aprovou o projeto aqui nessa casa, autorizando firmar o convênio, aprovamos o projeto também, autorizando a implementação da dotação orçamentária, só que já se passaram 18 meses, né, a gente não teve ainda nenhum investimento do Estado nesse sentido, nenhum repasse ainda, tanto nas instalações do Ito Correia, que já foi inaugurada em 2006, já se passaram anos, não teve nenhuma manutenção ainda naquela estrutura, onde o Carlos Couto atualmente era Oscar Soares também, tem projetos de ampliação, de cobertura de quadro, enfim, de melhorias, onde é o Colégio Agrícola, que agora também funciona no Oscar Soares, tem uma promessa do Estado de investimentos, criar um polo agrícola exemplo no Estado, né, com demais investimentos, a gente está cobrando, né, a gente apoiou o governo aí na reeleição, então estamos aqui fazendo a cobrança, a gente pede à Secretaria que informe se os projetos já estão prontos, que pé está, para a gente saber a questão burocrática, se falta alguma coisa do município, se falta alguma coisa do Estado, para a gente cobrar da melhor forma possível, porque é um investimento grande, que foi prometido, e certamente traria enorme benefício aos alunos, aos professores, enfim, a toda a educação da nossa cidade.